Pois é, castração química, pessoal, vamos lembrar, porque a gente ouvindo castração química, a gente pode pensar que alguém bota um ácido lá na região genital do cara e não é isso. Não é isso, não é esse negócio. Que bom que você tá aqui pra explicar. Desculpa em falar isso, mas não é esse negócio tão macabro, não vai tocar fogo nas partezinhas de ninguém. De ninguém, né? É um tema muito sério, apesar de a gente estar falando dessa matéria, porque trata sobre um desestímulo à prática de crimes sexuais. Crimes sexuais que a gente sabe que são horrendos, nojentos e todos os criminosos deveriam ter penas muito severas. Mas pra se ter ideia, há países onde já ocorre a castração química, há uma possibilidade, por exemplo, nos Estados Unidos, de ter essa castração química, na Indonésia também são muitos países que preveem, nos Estados Unidos depende do país, ou a própria Polônia também é um dos países que tem isso, a Rússia. Mas lembra, a castração química é uma atuação de maneira hormonal que faz com que a libido dos maníacos, dos criminosos sexuais, seja colocada lá embaixo e não estimule nenhum tipo de apetite sexual por parte dessas pessoas. Isso evita o estupro? Não, pessoal, não, porque não necessariamente o estupro ocorre através de uma conjunção carnal de um ato sexual. O estuprador pode usar de diversas outras formas para cometer o crime e isso sim também é previsto em lei para se condenar essas pessoas que não necessariamente fazem a conjunção carnal para cometer o crime de estupro. Então é uma medida que joga muito para a plateia, a gente sabe disso, mas claro, desestimula o crime, desestimula. Eu não vou entrar aqui no mérito se a medida é boa ou ruim, se vai ter um caráter benéfico ou não, até porque eu não sei, não tenho como prever o futuro. Mas é um posicionamento importante e que cumpre o que já tinha sido dito anteriormente por Stevenson Valentim. É uma bandeira de sua campanha, ele está cumprindo o projeto para o qual foi eleito, ele foi eleito para isso. As pessoas que votaram em Stevenson esperavam que ele tivesse esse tipo de postura e ele está tendo. E lembrar também, essa castração química, de acordo com o projeto que passou na CCJ, lá do Senado, ela é voluntária. As pessoas que tiverem a condenação, elas podem se submeter a esse procedimento e ter uma redução da sua pena, vai atenuar a pena deles. Não vai ser a liberação, você faz a castração e vai para a rua, não é bem assim. E claro que isso ainda pode ser modificado, porque vai para a Câmara dos Deputados, depois da Câmara ainda pode ser ou não sancionada, pode ser modificada e voltar para o Senado, enfim. Tem uma tramitação muito longa ainda para ser vencida, para ser percorrida e vamos ver qual será o resultado disso. Mas é, repito, um cumprimento de um compromisso de campanha por parte de Stevenson Valentim.